Olá, começa agora o Minuto do Bem. Nossa instituição se destaca pelo compromisso em promover o próximo e este é o cenário ideal para você apresentar o trabalho da sua organização social. O projeto Moleques da Liberdade foi idealizado em 2019 com o propósito de desenvolver crianças na prática de esporte. A ideia evoluiu para uma iniciativa regular de jogos e brincadeiras com o objetivo de promover a prática de esportes e fortalecer as amizades. Atualmente, o projeto conta com mais de 100 crianças e jovens, dos 9 aos 15 anos de idade e maiores, entre 16 e 18 anos, participando da Taça das Favelas. Hoje, algumas dessas crianças conseguiram bolsas de escolinhas de futebol e estão na base de equipes profissionais consolidando o sucesso e impacto do Moleques da Liberdade. Junte-se a nós nessa jornada de transformação. Acesse e ajude a causa. Para compartilhar a sua instituição no Minuto do Bem, envie um e-mail com as informações sobre o seu trabalho, que vamos entrar em contato para mais detalhes. O e-mail é institutorique.com.br e até o próximo Minuto do Bem.